Este conto foi escrito por Marison Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. O Recife Antigo, um bairro histórico com becos estreitos e casarões coloniais, era um lugar encantador durante o dia, mas quando a noite de lua cheia caía sobre ele, uma atmosfera sombria e sinistra se apoderava das ruas de Paralelepípedos. Era nesses momentos que os trabalhadores locais evitavam passar por certos becos escuros e velhos casarões abandonados, pois eles sabiam que algo terrível habitava ali. Diziam que havia uma lenda de uma tal assombração no Recife Antigo. Essa história era transmitida de geração em geração, há muito tempo. Segundo contavam, nas noites de lua cheia, uma figura pálida e desfigurada vagava pelas ruas escuras, emitindo gemidos arrepiantes. Muitos afirmavam que a criatura era uma mulher que havia sofrido uma tragédia em sua juventude, e agora estava condenada a assombrar o bairro até o fim dos tempos. Aquela era uma noite de lua cheia, quando Daniel, um jovem pesquisador do folclore local, decidiu investigar a lenda por conta própria. Ele era cético por natureza e não acreditava nessas histórias de assombrações. Ele dizia que eram apenas lendas urbanas destinadas a assustar as pessoas. No entanto, a curiosidade o dominou, e ele estava determinado a desvendar esse mistério. Armado com uma lanterna e uma câmera, Daniel adentrou o Recife Antigo naquela noite. O silêncio pairava sobre as ruas desertas, e a única luz vinha do brilho da lua cheia. Ele escolheu um beco muito escuro e sombrio como ponto de partida. Era um local onde muitos afirmavam terem visto a assombração. Enquanto caminhava pelo beco estreito, Daniel começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha. Talvez seja apenas a atmosfera sinistra da noite, pensou ele. Mas então, exatamente nesse momento, começou a ouvir um gemido suave, quase inaudível. Ele se virou bruscamente, mas não viu nada além das sombras. Sua mente estava começando a lhe pregar peças. Pelo menos era desta forma que ele tentava se convencer que aquilo não era real, para que pudesse se acalmar. Decidido a continuar, Daniel seguiu seu caminho. A cada passo, os gemidos pareciam ficar mais altos, mais definidos. Ele começou a se perguntar se estava imaginando coisas, ou se havia algo de verdadeiro naquela lenda. Foi quando ele avistou uma figura pálida e indistinta à sua frente. A criatura estava com um vestido antigo e rasgado. E seu rosto era uma massa disforme de sombras e cicatrizes. Seus olhos brilhavam com um brilho maligno à luz da lua. Era a assombração que tantos haviam descrito. Daniel erguiu sua câmera e começou a tirar fotos freneticamente. Sua mente agora estava em um completo estado de choque. A assombração se aproximou lentamente. E seu gemido foi se transformando em um lamento angustiante. Daniel queria fugir. Mas algo o mantinha paralisado no mesmo lugar. E foi neste momento que a criatura estendeu uma mão esquelética em direção a ele. Daniel sentiu uma pressão gelada em seu peito. Como se algo invisível o estivesse sufocando. Seu coração acelerou e ele lutou para respirar. A assombração continuava a se aproximar. Sua aparência se tornava cada vez mais grotesca. Completamente desesperado, Daniel conseguiu finalmente se libertar da paralisia que o mantinha preso e deu as costas para assombração. Correu freneticamente pelas ruas escuras do Recife Antigo, com a coisa pálida e terrível seguindo-o de perto. Seus gemidos ecoavam em seus ouvidos, como se estivessem dentro de sua própria mente. A partir daí, o que aconteceu exatamente até hoje ninguém sabe. Na manhã seguinte, quando a lua havia desaparecido do céu, os trabalhadores do Recife Antigo, voltando para suas jornadas diárias, se reuniram para ver o que restava de um corpo que fora encontrado exatamente no marco zero. Compondo aquela cena macabra, os curiosos encontraram uma câmera e algumas fotos perturbadoras que mostravam uma suposta assombração desfocada se aproximando da lente. Por suposição, as imagens da câmera foram interpretadas como se a criatura pálida estivesse arrastando a alma de Daniel para as sombras. Desde então, ninguém mais ousou investigar a lenda da assombração do Recife Antigo nas noites de lua cheia. A história de Daniel se tornou mais um capítulo sombrio do bairro do Recife Antigo e passou a refletir com lembrete de que o mal pode habitar em lugares que a razão não pode compreender. Essa história foi escrita e narrada por Marisson Fraga, produtor do canal Lendas e Causas de Pernambuco. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. Música 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 Amém.